Semana baixou geral Guanabara, essa é pra economizar, vai lá! Açúcar guarani, quilo 1,99. Arroz carreteiro, 5 quilos, 10,95. Arroz rei do sul, 5 quilos, 9,95. Feijão preto máximo, quilo 3,99. Feijão preto copa, quilo 2,99. Leite onogavirita, laque, litro 2,67. Café pilão, 8,98. Café pipinela golden, 7,88. Azeite galha, saligem, 12,75. Creme de leite nestlé, 1,99. Condensado e talaque, 2,67. Maionese e relmas, 4,49. Queijo mussarela, quilo 14,99. Coxa com sobrecoxa, quilo 4,98. Antártico, grama, 269 ml, 1,47. Shampoo Elceve, 400 ml. Na compra de três, cada um sai a 5,99. Creme de tratamento, que era fome, 1 quilo, 7,99. Colgate triplação, 99 centavos. Sabão Tix, 12 quilos, 8,99. Sucesso! A Semana da Beleza Guanabara foi prorrogada. Beba com moderação.